O que é? Isso é isso aí Não, não é isso Fala no seu canal O nome do meu canal é Jorgin Gameplay Caralho, tem um Jorgin Gameplay Não é Jorgin Gameplay Não sei, mas tem um tanto Jorgin Gameplay Tem mesmo Caralho Jorgin Gameplay Jorgin Gameplay, PvP, Minecraft Caralho Como é que eu compartilho a live? Eu só tenho três pontos Você vê que eu compartilho Não tenho três pontos Eu tenho um espectador Bom, se não for eu, eu to meio que vergonha Caralho, como é que é, velho Deixa eu voltar aqui, o que é que acontece Espera Gera link, compartilhar Isso que eu quero É isso aí A live chama Gal Tem lá é melhor que essa E aí Tá dando pra ver aí Ah não Ah moleque aí sim Tá na tela do jogo já Vamos ver quanto de delay que tem Não, tá com delay pra caralho Tá Vai ficar assim que eu não sei como é que é Tá mostrando lá em cima quando tá conversando Aí tem eu Ah não Gal, você não colocou seu nome de Belo Belo Léo Poxa É lá da hora Que isso Eu não faço a menor ideia como é que faz pra mexer na cultura Ah nem tá tanto sim Tá conseguindo Não, eu tô vendo aqui pô Eu mesmo vendo Pra mim tá bastante Ah não, eu tô travado Beleza Tá beleza Nada É uns 10 segundos, 20 segundos Ah tá bom Uh, que da hora Ah, é Como é que eu jogo sem bot Sem bot Qual que eu jogo aí É normal Normal arena Que que tá aparecendo aí agora? Sem jogar Tá aparecendo uma deusa com espada Parece uma mina da prostituição aqui Espada Parece não Igual, o seu áudio tá baixo Não, mano, eu não coloquei pra ter áudio Mas eu tô escudando Tá mesmo Ah, aqui tá alto Eu acho Tá Tá Cara, que demora de achar a partida também Não, pô Ali em 5 minutinhos 2 minutos Fica na fila Eterna Agora você já jogou esse modo arena Já, eu tava jogando No mesmo dia Vai lá cima da cal No mesmo dia Né Você quer jogar com o quê? Alguém quer dar dano De longe Escolheram nox e de longe discórdia pegar o cu que é o passarinho trocaram foi pra zong e sei lá do que se for para o cucu can ou o que ele passarinho amarelo e amarelo também cura ele cura também mas o ult dele sempre ia ser tipo snipe eu gostei do cucu can cucu can ao quando cucu can cucu can cucu can indo para a selva cucu voa da cara oi eu tinha que ser olhada cucu can é tudo assim se deixou do bo e oi 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 sai da partida lixo oi não escolher o lado do outro lado o louco bichão Vai justa, vai justa Justa? Ah, é verdade Mano, é triste estranho? Na moral, quem vai jogar com essa merda aqui? Pixo feio da vida Você fala que isso é bom? Isso ai é Deus ai Cadê o de que essa criatura? Quem você tá falando mano? Ah vai aparecer ai daqui a pouco Um gordo? É Ah, eu... Tá nem aqui Cadê que ele tá aqui? O cara foi de 7 urs o padre O cara foi de 7 urs o padre O outro foi de 8 urs O outro foi de 8 urs Ah, o que que é essa? Convenção egípcia essa porra Um foi de 8 urs, o outro foi de 7 urs Só falta eu de... Anubis aqui Não, o maluco trocou Agora virou um abominável homem das negras O que é essa? Tá nem aqui Um invadido Como eu fiz agora Que foi? Five-four Um avião Doce Um avião É um avião Um avião Clique Um avião Um avião Um avião Um avião olha lá mano, o cara do meu time tem até um bagulhinho hum, Gal, saiu contra o Poseidon massa o Poseidon, o Mercúrio e o Sobet pra mim aquilo é um reenecto cara, deixa eu jogar, mano o que Gal, saiu? já não acha rápida a partida, os caras saem agora virou um capetinha cupido cara, é na cocos plan caraga, você não vai jogar mesmo não, não... eu vou ver se tem alguém que não falai eu vou ver se tem alguém que não falai Cê tá vendo o Bacazura. Ah, esse personagem é muito bem feito. Vamo lá. Só pediu a push. Como é que é? A push. Cê viu ele aqui. Ele é muito bom. Ele só não tem script, mas ele é muito bom. Pela décima vez. Eu não posso falar. Cucuca. Pela décima vez. Eita porra, mal do tamborzão. Caralho, Loki. Loki, material, raiz, 27. Eita porra. Caraca, eu vou lutar contra Ganesha, velho. Eu louco. Ah não, ah não, mano. Sai de novo, galera. Eu fudendo. Isso, mano. Legal. Eu nunca vou jogar. Eu nunca vou jogar. Sabe o que que é nunca? Joga, joga outra bola. Ninguém quer jogar isso aqui, mano. Ah, fica uma porrinha dançando aqui na frente. Nossa, calma. Tô jogando com o Cucuca. Tô jogando com o Cucuca. Nunca triste Hum, vamos lá Pô, esse tanato é bichão, mano, galeríssimo Cucucã 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 Vai, porra Chichiriri, chichiriri Cucuc Cucucuc Na moral, se não se der ruim de novo Cucucuc Cucuc 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 Cucucuc Cucuc 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 Cucucuc Cucuc 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 Vou jogar um rally aqui, é nóis. Eu jogo grande aqui. Mas vou tentar mais um. O que você tem aqui? Tu tava abrindo um palladry? Não. Isso aqui na Steam é os meus jogos que eu tenho da biblioteca. Ah, tá ligado. Paladins Smash e o Dish Hally. Que tava de grátis, eu peguei. Não era promoçãozinha. Inclusive, eu vou olhar aqui, porque vai que tem outro jogo de grátis. O jogo que demora. Ah, tem qualidade até 720 na live. Caralho. Você tá achando com quanto aí? Tô com o máximo aqui, eu acho. Ai, tá 750. Chupa, Phelps. Os vídeos do Phelps é tudo 720, 60 FPS. Massa. Ele não põe 1080, não. Enquanto isso. Enquanto isso, o do Edu é 1440. Vai que o jogo vai baixar muito. Vai que o jogo vai baixar muito. Vai que a gente vai baixar muito. Mas nem é deixei. Vamos lá. Caraca, três jogos da série Sniper Ghost, R$4,54. Street Fighter, R$5,16. É, DKD. O jogo não vai abrir nunca. Demora, cara. Enquanto vocês vão brincar no pátio. O jogo não vai abrir nunca. O jogo não vai abrir nunca. O jogo não vai abrir nunca. Ainda não entrou, meu? Não. O jogo não vai abrir artık. O cartolo ali tá aberto. Cartolo? Aliás, o seu favorito. Ah oi 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 fazer o que ah tá nossa que lixo carai iiii rouba fico roubado agora to louco caralho cê viu não vou recuperar ah não e 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 agora do outro do outro tem regra outro tem cê mata uma bola de listra ou de cor sólida cê tem que matar a mesma cor ai agora nossa mandei uma tabela e agora o z e 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 Agora você já fez? Você já fez? Ele tem que acertar a branca dele e a preta. Tô só na tática aqui, ele não tá podendo nem jogar. Ganhei. Você ganhou? Olha a merda aí que a máquina fez. Ih, rapaz, o louco. Comecei bem, comecei bem. Ah, se liga, se liga o meu nizinho aqui. Tô louco. Você é bonito. E aí, tchau. Ah, oi, oi. E aí, tchau. E aí, tchau. Caralho, a máquina não para de jogar nunca Caralho, a máquina não para de jogar Caralho, a máquina não para de jogar nunca Caralho, a máquina não para de jogar nunca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Espera aí, eu vou... Beleza... 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 É o Gui falou que vai chegar ai Chega atrasado né Ou quando o Gui entrar na cava, vamos fingir que não estamos escutando ele Caraca Beleza? Mano do céu sim Tem muito loot ai né Tem muito dinheiro Não é muito bom Tem muito dinheiro E aí O que é isso? E aí e eu vou tomar um tiro da além E aí o caralho você matou o cara sem irá E aí 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 a mira laser ela é um ponto E a holográfica, ela é muito cheia de desenho na rede, ela não tem ruim não, vai tirar a laser. Tem a Red Hot aí? Então a Red Hot, a Red Dot é a laser. Ah! Só que aqui ela chama Miroptronica. Caralho, tu tá miado em. Tá na merda aqui. Na merda, na merda, na merda. Então manda pra um lugar que não tem luz. Né? Quem foi esse imbecil mano? Não, realmente, não tem nada. Vamos pular, vamos? Aí. Soco! Eu não tenho nada pra curar. Então, eu vou colocar o 3. Então, eu vou colocar o 3. E aí ó, tu achou um coletão triste É colete e não recupera as vidas Caraca, eu tô jogando Você pode me enxergar, eu tô jogando Eu vou te enxergar Mais um aqui E aí E aí E aí E aí E aí Apenas pelo lado bom, pelo menos você não morreu entre os vigésimos primeiros. Aqui chegou salvo, e essa arma aí? Falou no chat. Cala a boca Guilherme. Guilherme Ribeiro da Silva. O louco, meu. O louco, meu. O louco, meu. Vamos lá. Caralho, três pessoas na live, hein? Ah, um é vocês, haha Fui lá ver a live, desconcentrei todinho, morri pra branca Olha o que que mandou lá Vamos, Doug Cheguei aí Eu tô na live, tô famoso Eu tô na live Tô famoso Eu tô assistindo, tá ligado? Eu também tô assistindo, pô Tô com um delay de 15 segundos da minha mente Ó, falou aqui agora o meu Tá aí, falou aqui agora o que o Gui falou aqui agora Não, é, o meu falou aqui agora o que o Gui falou aqui agora Ele não vai fazer isso, ele não vai não Acabou de falar que eu falei aqui agora o que o Gui falou aqui agora o que o Gui falou aqui agora Calaí, acabou de falar que falou aqui agora o que o Gui falou aqui agora o que o Gui falou aqui agora É o que o Gui falou aqui E aí E aí E aí Obrigado.